Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero dizer e nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone E mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos e vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Os seres não sabem O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone